Pondo de lado um bocadinho as circunstâncias especiais da edição deste ano do festival, as circunstâncias financeiras, políticas, que estamos a atravessar neste momento no nosso país, pondo essa questão de lado momentaneamente, para mim é sempre importante participar, não só poder mostrar o meu trabalho em qualquer fase do processo, mas mostrá-lo num contexto como o do Sitemore, em que há uma proximidade não só com a equipa de programação, que vai acompanhando um bocadinho o processo, a fase em que o trabalho está, mas também há uma proximidade local com o público. Há um acompanhamento de ano para ano de um público que se mostra interessado, que não é um público nem especializado nem generalista, portanto é um público muito difuso, mas que vai de alguma forma acompanhando, quase como uma família, acompanhando as várias fases de um criador. Isso acho que são momentos únicos que raramente encontramos nos formatos de um festival que seguem mais uma lógica de produção, de continuidade, de formatação de conteúdos e de linguagens. E portanto é cada vez mais raro e escasso a ideia de um festival que vai vivendo também a própria dinâmica dos criadores e do público e dos acontecimentos sociais e do nosso tempo. Portanto, esta contaminação entre o local onde nós trabalhamos, fora do festival, nos estúdios fechados, normalmente em Lisboa, como é o meu caso, e depois esta possibilidade de, por um lado, pôr em prática o nosso processo de criação, abri-lo ao público, mas sempre nesta lógica de proximidade, de contentor e não de peça acabada, um bocadinho num formato de supermercado, é sempre, para mim, é muito importante, porque faz parte de um projeto que eu considero que é sempre um projeto de pesquisa. Possibilidade também de encontrar espaços diferentes de apresentação, diferentes no sentido de, aqui neste caso, estivemos num espaço convencional, num auditório, num teatro, mas o que tem vindo a acontecer, por exemplo, na experiência de Montemor, é também experimentar o que é que os espaços de apresentação podem trazer às peças, e o que é que as peças podem trazer a uma localidade como Montemor, e o que é que o público localizado de Montemor, mas o público também nómada que vem ao Sitemore pode trazer, todos estes ingredientes vão construindo a peça. Também é importantíssimo no Sitemore a possibilidade que nos é dada a nós criadores de mostrar obras em processo, obras em recriação, obras em pesquisa, em working progress, esta possibilidade também de não pensar, lá está, no formato de festival supermercado, mas pensar no formato de festival em construção também, de encontrarmos as melhores formas de contaminar a nossa linguagem, de testar as peças, experimentar, perceber o feedback do público, que às vezes não é um feedback muito concreto, mas que é alguma coisa que se sente na presença do público, no interesse, são outras formas de feedback, e tudo isso são ferramentas que são importantes para o nosso trabalho, que vão ajudando a descobrir novas formas, novos formatos, novos meios de construir, de apurar a nossa linguagem, são tudo ferramentas de trabalho que de facto não têm uma quantificação financeira, voltando à questão financeira e do contexto que atravessamos neste momento, a nível de políticas culturais, de entendimento da indústria da cultura como uma indústria e como uma sociedade financeira e de investimento ou de desinvestimento, a nível de políticas culturais, por exemplo, estes processos todos não são quantificáveis muitas vezes, portanto fazem parte do processo de acabamento de uma peça, da construção de uma peça e da pesquisa de uma peça, mas são fatores essenciais para descobrimos novas linguagens, que são necessárias, é disso que se faz a arte contemporânea que vive no nosso tempo, vive em contaminação em relação com as coisas que estão à nossa volta, portanto esta circunstância que aqui se cria é muito importante para nós, criadores. As coproduções não se revestem só de uma única forma, portanto eu acho que o interessante é também nós, criadores e programadores e produtores, teatros, espaços de apresentação, pensarmos que formatos é que podem ter também as coproduções e os financiamentos, e o Estado também pode pensar isto, não é? O formato de passar um envelope já não é interessante nem para o programador, nem para o criador. O formato de mecenas não existe, mas de alguma forma poderia indiciar uma ligação mais de interesse pessoal, de quem financia e de quem é financiado. Então também este fenómeno da coprodução e que aqui acontece este ano, num formato especial dos próprios artistas e estruturas, que de alguma forma têm uma história com o SITMORE, como é o caso da AIRA, ajudam a pensar que formatos se podem construir numa coprodução. Estas coproduções obviamente são financeiras, porque nós dependemos também do investimento financeiro para a construção das obras, porque elas implicam o investimento pessoal, mas também o investimento de trabalho, de horas de trabalho e de material, digamos assim, e de equipas de trabalho que precisam de ver o seu trabalho financiado. Mas lá está, a ideia de o dinheiro não vive por si só e, portanto, não é o dinheiro que faz uma coprodução. E eu acho que é importante para nós criadores pensarmos também qual é a razão do nosso trabalho. É um trabalho, é um setor profissional que tem que existir, tem as suas dinâmicas de existência, as suas formas de financiamento, que é importante para a economia, ou faz parte do circuito económico, mas pode encontrar formas alternativas que não passam só pelo depósito do dinheiro. E acho que estas circunstâncias deste ano também nos podem fazer a nós, criadores, pensar não em poupança, mas em formatos alternativos, mais complexos, menos complexos, mais simplificados de troca por troca, entre criadores também, de redes de trabalho, de entreajuda. Eu acho que tem a ver com isto que eu falava há bocado também do entrosamento do público e das obras que aqui podem acontecer no Sitemore. E eu acho que isso é a mais-valia financeira, se quiseres que eu diga assim. No caso específico deste sol que eu aqui estou a apresentar ainda em processo, que é o caso do CCB, houve, de facto, há também uma co-produção que se reveste de um formato diferente do habitual para uma instituição grande e pesada, como o CCB, que eu considero interessante, que é uma co-produção que passou por uma seleção, um comissariado através de uma seleção de propostas. Portanto, são os artistas que propõem projetos que depois são selecionados por um programador, por um consultor. Portanto, há aqui uma lógica de maior abertura, uma lógica quase mais democrática de acesso à programação dos grandes espaços, que eu considero interessante também. Mas que se poderia ainda largar este sistema de, por exemplo, falava com a Olga ontem, de ter também, como já existem em algumas outras estruturas, com dimensões grandes, ter comitês de artistas que também colaboram na programação dos espaços. Portanto, há aqui, de facto, tentar criar uma rede que pode existir para além do mercado financeiro. É um bocadinho, eu acho que é a mais-valia, o lado positivo deste cruzamento. Eu acho que é um bocadinho, o lado positivo deste cruzamento, o lado positivo deste cruzamento, porém, para além do mercado financeiro. E aí, eu acho que não vou cinza, porém, se divertir para depois, Mas a beleza do mundo. É um bocadinho e não vai ser de uma coisa E agora, até aí eu vou virar o resto do trabalho e depois da um problema, e depois eu vou virar o resto do trabalho. O que é isso?